A central de atendimento presencial da Eletrobras continua lotada, mesmo com a disposição do novo Calcenter. A negociação agora pode ser realizada através da central de teleatendimento pelo número 0800-086-0800. O parcelamento simplificado é oferecido aos consumidores pessoa física pertencente ao grupo de baixa tensão. É necessário confirmar durante o atendimento o nome completo, RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, telefone e e-mail atualizado. A partir de hoje, caso o consumidor queira fazer uma negociação, ele poderá entrar em contrato com a nossa central de teleatendimento para poder fazer uma simulação e, porventura, uma negociação do débito. O atendimento é exclusivo para clientes que possuem no mínimo duas contas vencidas, com débito total a partir de R$ 200 e até R$ 3.000, mediante uma entrada mínima de 30% do valor da dívida, com a possibilidade de parcelar o saldo restante em até cinco vezes. O consumidor terá três opções para o pagamento da entrada. Imprimir o boleto no site da Eletrobras, solicitar em um posto de atendimento presencial ou receber via e-mail pessoal. A gente está oferecendo mais um serviço através da central de teleatendimento, que é a realização do parcelamento de débito.